DIOS SANTO! OU CHIZE EL BAMBINO! OU CHIZE EL BAMBINO! MEU DEUS! MEU DEUS! EU MATEI O MENINO! EU MATEI O MENINO! OU CHIZE EL BAMBINO! O santo, atônito, assustado, quase desesperado, se colocava o problema. Morreu ou não? Se você quer saber que santo era, e se realmente havia morrido ou não essa criança, não deixe de me acompanhar até o final desse programa. Eu sou o padre D'Artagnan dos Arautos do Evangelho, e você está me acompanhando aqui na TV Arautos, no programa Caminhando com os Santos. Vamos ao nosso gregoriano, dedicado à Nossa Senhora, e depois continuaremos essa história um pouco misteriosa. Que como겠어요 de Grace churches, que foi agradecida para as Tú, ou seja, o DIA, a DIA, me are todos sömão do Evangelho, a homo出ja a whole plan que muitas pessoas pertencem com os Úsos da Semporal. Amém. Amém. Pobre São Pio de Pietrelitina. Voltamos novamente à Itália. São Pio de Pietrelitina era sacerdote, não muito experiente, foi fazer um batismo. E o costume antigo na igreja era colocar um pouco de sal na boca da criança depois do batismo, mostrando que a criança se torna sal da terra, é luz do mundo, passa a ser um católico, um cristão, batizado, começa a ser um outro Cristo e deve propagar por seus lábios a fé por todo mundo, no local onde ela estiver, propagar a fé e depois, tendo possibilidades de estar por todos os lados, no mundo inteiro, levar a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Pio pega um pouco de sal, coloca na boca da criança. Naquele momento ele se dá conta de que a criança não está respirando mais. A criança não respira. E ele pergunta, não está respirando? A mãe se assusta. A mãe começa a chorar. As pessoas na igreja se assustam. Será que morreu o menino? Morreu o menino! E São Pio dizia, Eu matei a criança! Eu matei a criança! E fica assustadíssimo. A criança começa a mudar de cor. Pobre criança! Pobre São Pio! Muitos pensam que os santos são aqueles que vivem numa nuvem lá em cima. E de vez em quando se lembram aqui dos pobres mortais. Não! Os santos conviveram conosco. Ou melhor, devem conviver ainda nos dias de hoje conosco nesta terra. Eles vivem conosco. Fazem parte do nosso meio. Entretanto, não são desse mundo. Como diz a carta a Diogneto, os cristãos vivem neste mundo sabendo que, entretanto, sua pátria é o céu. Esses são os santos. Portanto, eles também passam por aflições, por dificuldades, por provações. Até em coisas pequenas como essa. Coitado! Pensou que tinha matado o menino. Saiu correndo e foi chamar o sacerdote mais experiente para dizer, Eu matei o menino! Eu matei o menino! Eu matei! Bambino! O tio de bambino! E, de repente, ele volta para a igreja um pouco mais calmo e ouve um choro. A criança volta a respirar normalmente. Não tinha morrido. Tinha acontecido qualquer coisa estranha com a criança, mas não era morte. E também não era culpa de São Pio. Não foi por causa do sal. Não foi o sal que matou a criança. A mãe chorava. Não mais de tristeza. De alegria. Fazia festa. Viva o bambino! Viva o Padre Pio! Viva o Padre Pio! E assim São Pio de Peteletina sentiu seu coração reconfortado ao ouvir o choro daquela criança, um novo templo do Espírito Santo. Nas suas provas, nas suas dificuldades. Não se esqueça. Os santos estão para interceder por nós. Peçam a São Pio. Peçam sua ajuda. Eu tenho certeza que ele intercederá por nós, junto a Nossa Senhora, e nos alcançará tantíssimas graças. Ele que tantos milagres e graças já alcançava na Terra. Imaginem só o que pode fazer ele da eternidade. Vamos pedir a São Pio essa proteção para sua família, para você que me ouve, ainda mais nesse período que estamos passando de grande dificuldade, essa questão do coronavírus que se expande por vários lugares. Que os santos nos ajudem. Que Nossa Senhora nos auxilie, principalmente nos dê tranquilidade e paz de alma. Tudo concorre para o bem dos justos. Se algo acontecer com você, é porque Deus permitiu. Coloque-se nas mãos dele. Não se revolte de forma alguma. Deus cuida de nós como nós não podemos imaginar. Por isso diz Nosso Senhor que nenhum só fio de cabelo de nossa cabeça cai sem que o Pai saiba. Portanto, vamos pedir o auxílio de Nossa Senhora dos Santos, a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Tranquilidade, fé, confiança, amor a Deus igual a eternidade feliz. Vamos então à benção final para encerrar esse nosso programa. E você sabe, hoje rezarei por você. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria. Amém. 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 Amém.